Hoje recebemos a doutora Ana Lúcia Nóbrega, ela que é coordenadora da Escola Superior de Advocacia Núcleo Santos, que assumiu recentemente aí, como é que é estar agora fazendo parte dessa nova gestão, quais são os desafios? Bom, é uma satisfação estar colaborando novamente com a ESA Núcleo Santos, já estive à frente dessa escola na gestão anterior do doutor Rodrigo Lira, quando presidente da subseção de Santos da UAB, e agora retornei com a gestão atual do doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues, também à frente da presidência da subseção de Santos da UAB. Então, é uma experiência que já é um pouco conhecida, o que é uma vantagem, eu vejo, porque a gente procura evitar de cometer algumas eventuais falhas que já tenham sido cometidas na gestão anterior. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre tentando colaborar com o aperfeiçoamento da formação dos nossos advogados aqui da Baixada. E a ESA sempre procura trazer cursos de atualidade, né, que envolvem a prática aí da advocacia, não é isso? Sim, sim, a nossa preocupação é preponderantemente com o curso de extensão, para que o advogado possa exatamente se atualizar frente às novas técnicas de trabalho, junto com as alterações legislativas, com ideias doutrinárias e jurisprudenciais. Então, a gente sempre tem esse enfoque principal em cima dos cursos de extensão, que são cursos de duração um pouco mais curta, né, normalmente de quatro até doze aulas, e que dá para os profissionais perfeitamente adequarem o seu tempo e as suas possibilidades financeiras também, porque é um curso que não exige do advogado muito sacrifício de tempo, e nem um investimento tão alto, porque são cursos que são, cujo pagamento também é facilitado, a gente está sempre atenta à dificuldade que o advogado encontra, né, para sobreviver. Hoje, a nossa realidade mostra, né, que a situação econômica aqui não está fácil para ninguém, então a gente procura sempre estar consciente dessa realidade. E a ESA está sempre apresentando o curso com esse propósito de sempre tornar o profissional atualizado, com as necessidades do mercado de trabalho dele nas diferentes frentes, né, nas diferentes áreas de direito, tanto direito de trabalho quanto direito previdenciário, direito processual civil, a parte também de direito penal. Então, são cursos que a gente está constantemente trabalhando, também em áreas novas, né, como também o direito digital, que tem exigido os profissionais um pouco mais antigos, um pouco, um desempenho, um esforço até maior para poder acompanhar essas novidades tecnológicas, mas isso a gente está sempre consciente em procurando trazer pessoas que possam auxiliar os colegas advogados a melhorar a sua qualidade de trabalho nesse mercado tão competitivo como a gente tem. É verdade. Recentemente, a senhora e o doutor Luiz Fernando estiveram na ESA em São Paulo, né, no qual fizeram um pedido de um curso de pós-graduação aqui para Santos, né, como é que está o andamento disso? Bom, nós demos, vamos dizer assim, uma ideia de curso, mais um curso de pós-graduação para trazer aqui para Santos, justamente nessa área de processo civil, porque nós temos um mercado, assim, que é bastante exigente nessa necessidade de atualização frente à alteração recente do novo Código de Processo Civil. Então, como o Código de Processo Civil, ele tem gerado uma certa insegurança, uma certa preocupação do profissional na aplicação prática dele, então nós estamos com essa ideia de trazer para o início do próximo ano, em 2017, um curso de pós-graduação de processo civil, mas vinculado à utilização do processo na área também do direito material. E todos os cursos da ESA, uma coisa bastante importante de destacar, tanto os cursos de extensão quanto os cursos de pós-graduação, porque nós já vamos para o terceiro curso de pós-graduação, já fizemos o curso de pós-graduação em direito de trabalho, curso de pós-graduação em direito de família, e agora seria o próximo de processo civil. E temos ainda a ideia mais para frente do curso de pós-graduação em direito previdenciário. Agora, é importante também destacar que todos esses cursos da ESA, eles emitem certificado de conclusão para os alunos que tiverem presença igual ou superior a 75% das aulas ministradas, o que também colabora demais para o enriquecimento curricular, do advogado, do bacharel também, que se dispõe a frequentar os nossos cursos, porque isso também dá um upgrade no currículo profissional. E também a preocupação que a ESA tem com professores, um corpo docente, com professores qualificados, não é isso? Exatamente, nós procuramos sempre trazer para os nossos cursos pessoas que tenham não só a atividade prática na advocacia, como também profissionais que tenham didática para transmitir o seu conhecimento, porque isso é um dom que nem todos, infelizmente, possuem. Existem pessoas que têm um conhecimento profundo na tarefa que desempenham na atividade da advocacia, mas não têm muita facilidade de transmissão desse conhecimento. Então a ESA se preocupa em trazer essas pessoas que tenham essa qualificação docente, ou seja, professores com mestrado, professores com curso de especialização e professores que sejam docentes também em curso de graduação das mais variadas instituições de ensino que nós temos aqui em Santos, né? Nós temos diversas faculdades de direito, não só em Santos, como também em outras cidades da bachada. Então a ESA procura trazer esses profissionais para os cursos que ela oferece. E também os profissionais de São Paulo, indicados pela ESA de São Paulo, que também tem trazido um auxílio enorme para a nossa classe aqui em Santos. Doutor, e nessa gestão também a gente já pode estar destacando alguns projetos de melhorias, como a questão da acessibilidade e também a criação de uma sala de estudos virtual, não é isso? Sim, isso é bastante importante. Nós não perdemos também esse foco da questão da melhoria das estruturas físicas aqui da nossa escola, né? Nós temos sim um problema referente à acessibilidade e referente também ao fornecimento de computadores, né? de pônes, enfim, de tudo que for necessário para que o aluno fique mais inserido na parte da tecnologia e também para aquele aluno que tem uma dificuldade de chegar até a dependência da ESA. Então, mais uma coisa que é necessário, que fique bem esclarecido, é que nós estamos altamente empenhados em promover essas melhorias, mas elas não dependem exclusivamente da ESA Núcleo Santos e nem tampouco da UAB Subseção de Santos. Nós formamos parte, somos parte, né, de um grande grupo, que é a Escola Superior de Advocacia, que abrange o núcleo de várias cidades, né? Estamos subordinados à Direção Geral da ESA e também à UAB Santos, né? Ela também tem dado um apoio enorme para a escola ter a melhor qualidade possível de estrutura física, mas a gente também encontra certos obstáculos, né? Principalmente à questão financeira, à questão burocrática, enfim, tem uma série de obstáculos que a gente tem que ir superando lentamente, né? E, às vezes, não atende a toda essa natural ansiedade que nós mesmos temos e que também somos cobrados pelos profissionais aqui da cidade. Enfim, estamos aí altamente empenhados em fazer o melhor possível e espero conseguir, né? Nós estamos já conversando com a doutora Rose França, que é a coordenadora acadêmica da ESA de São Paulo e temos também o apoio da doutora Ivete Senize Ferreira, que é a nossa diretora-geral da ESA. E vamos ver se, nessa gestão atual, a gente consegue apresentar o melhor resultado possível desse trabalho para os advogados de todas as comartas aqui da nossa região, para que todos nós tenhamos o maior sucesso possível. Doutora Ana Lúcia, obrigado aí pela sua participação, por ter nos recebido e sucesso aí na sua gestão. Bom, eu que tenho a agradecer pela oportunidade da divulgação do nosso trabalho aqui na ESA e convido a todos os colegas profissionais da região que venham até a nossa escola, ela é de todos nós, e, por favor, sintam-se perfeitamente bem acolhidos e não deixem de consultar também a página do Facebook da ESA de Santos, onde os nossos cursos estão constantemente divulgados. E agora nós temos um curso em andamento, que é o curso de extensão sobre o novo curso do processo civil e o processo de trabalho, aliando teoria e prática. E para o próximo semestre, no início de 2017, teremos diversos outros cursos que já estamos entrando em contato com os organizadores, com os profissionais que deverão desempenhar aí as suas atividades nessa área de suas escolhas, de suas especificidades, desculpe, como na área do direito imobiliário, na área do direito digital, na área do direito aduaneiro, na parte de diversidade sexual e direito homoafetivo, também na área de direito marítimo, área de direito previdenciário. Já fizemos convite a diversos professores, que estamos aguardando a apresentação do projeto, mas provavelmente, tenho quase que certeza, de que no próximo semestre de 2017 nós teremos muito boas novidades. Então, estejam aqui conosco. Obrigada.